Obrigado, presidente Raimundo Lira. Cumprimento o ministro do Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro. Quero aqui, ministro, te parabenizar e saber o carinho, o respeito e sei a capacidade sua. É talvez um dos ministros mais preparados que esse governo tem. O que me deixa, como sempre falo, talvez até estou sendo repetitivo com os outros ministros. E usando aí a mesma linguagem do senador Ricardo Ferraço e também do Armando, a gente nota, ministro, e aí fica aqui na condição de colega seu, eu acho que o governo, quando trata a economia e tenta ajustar com todos os estados e tentar fazer uma economia regional, tentando respeitar a potencialidade de cada estado, eu acho que o governo, e aí fica para a vossa excelência, o governo tinha que focar em algumas coisas que, qual é a balança comercial mais prioritária do governo? Então, acabou de dizer a questão de Manaus. É tão importante, eu acho que o governo, qual a importância de Manaus para o Brasil? Que se Manaus desenvolve, se nós estamos falando de economia de exportação, isso independe se é Manaus, se é Rio Grande do Sul, se é do Norte. Então, essa prioridade, o senador tem razão. Então, esses itens, eu acho que o governo, ele tem, se pegar o Mercosul, a contribuição dos países do Mercosul é muito pequena em relação à União Europeia, ou até a questão que você disse dos Estados Unidos. Olha o avanço que teve a Colômbia com o acordo dos Estados Unidos, tá? Tem avançado muito mais que nós. Então, essa relação com os países do Mercosul, eu acho que o Brasil, ele tem que avaliar, eu acho que o ministro, eu acho que, como técnico, como talentoso, é pegar a nossa cadeia de exportação e estudar item por itens. O que que perde, o que ganhamos na mineração, na carne, que são grandes exportadoras, o que nós devemos desonerar. Então, acho que o ministério, ele tinha que ser focado e tentar ver o que nós possamos aumentar a nossa exportação, de acordo com os itens que a gente tem, que a gente tem em indústrias modernas, como a V. Exª me diz, dos carros, aonde nós podamos avançar nisso. Então, eu não quero nem, como a sua explicação, a sua apresentação foi muito bem precisa, eu só acho que o muito longa, ela tem um foco, vamos dizer, que agrada politicamente, mas era muito mais eficiente a gente tentar, vamos dizer assim, fazer o dever de casa, o arroz com feijão, que a gente já fez, que deu certo. É o caso dos carros, que a gente tinha uma exportação grande, que hoje é pequena. E nisso é fazer o que é verdade. Ele tem razão. Nós temos uma indústria montada em Manaus e a prioridade, a gente vê o que Manaus precisa fazer. Então, eu vou falar até do meu Estado. Se lá é prioridade, lá faça a prioridade dele, que o meu seja o segundo, o terceiro, mas que seja a prioridade do meu Estado, também seja contemplado no tempo. A questão da exportação de serviço. Eu tenho empresa de engenharia que faz fob em alguns países fora, e tudo na iniciativa privada. Eu acho que o volume de bilhões que nós fizemos para levar o serviço, eu acho que o governo tinha que pensar o seguinte, se ele tivesse feito isso para desonerar a indústria brasileira em alguns pontos, com certeza o resultado do produto interno era maior, a geração de recurso e mão de obra no país era maior. Então, essas coisas, ministro, que você tem capacidade, que a Vossa Excelência tem capacidade, e eu acho que o governo tinha que pensar, escolher uma espinha dorsal dos ministérios. E fazer o seguinte, quais são os ministérios importantes? Eu acho que aí ter foco, e principalmente o seu, que nós estamos falando, da economia brasileira. Então, eu deixo aqui a Vossa Excelência, que Deus te dê muita sabedoria para a gente possa sair e colocar o Brasil no crescimento que tanto precisamos. Obrigado. Com a palavra...